A África é o terceiro maior continente do planeta Terra. Nesse continente existem milhões e milhões de espécies de animais, desde mamíferos, aves, répteis e até invertebrados. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre um dos animais mais icônicos da savana africana. Então já deixa seu like e se inscreva no canal, pois nesse vídeo eu irei falar sobre as zebras. Então vamos conhecer algumas curiosidades e as espécies de zebras do continente africano a partir de agora. Então vamos lá! As zebras são mamíferos que pertencem à família dos equídeos, nativos da África Central e do Sul. A pelagem desse animal consiste em um conjunto de listras pretas e seu corpo branco. São geralmente animais sociais que vivem desde pequenos harém a grandes manadas. Ao contrário de seus parentes próximos, cavalos e burros, zebras nunca foram verdadeiramente domesticadas. As zebras habitam nas savanas africanas e contam-se distribuídas por famílias, machos, fêmeas e filhotes. Esses animais, por serem atacados habitualmente por leões, podem se tornar animais extremamente velozes, pois para fugirem de seus predadores, utilizam a fuga e seus fortes coices, podendo quebrar até a mandíbula de um leão. As listras das zebras vão escurecendo com a idade, e esses animais, embora se pareçam, não são todos iguais. Há três espécies de zebras, a zebra da planície, a zebra de greve e a zebra da montanha. A zebra das planícies e a zebra da montanha pertence ao subgênero hipotigris, mas a zebra de greve é a única espécie do subgênero do licorripus. Essa última se assemelha a um jumento, ao qual está intimamente relacionado, enquanto as duas anteriores são mais parecidas com cavalos. Todas as três pertencem ao gênero ecus, junto com outros equídeos vivos. Não se encontram à beira da extinção, embora a zebra das montanhas esteja ameaçada. A subespécie de zebra das planícies, conhecida como quaga, está extinta. As zebras são animais herbívoros e se alimentam normalmente em pastagem da savana. As zebras evoluíram entre os cavalos do velho mundo nos últimos 4 milhões de anos. Agora, pessoal, vou falar sobre a subespécie de zebras que existem na África. A zebra da planície é a mais comum e tem ou teve cerca de seis subespécies distribuídas em grande parte da África Central e Oriental. A zebra da montanha, do sudoeste da África, tende a ter um casaco elegante, com uma barriga branca e listras mais estreitas do que a zebra da planície. Tem duas subespécies e está classificada como vulnerável. Zebra de greve é a maior com uma longa e estreita cabeça, fazendo com que pareçam tanto com um burro. É um habitante das pradarias semi-áreas da Etiópia e no norte do Quênia. Zebra de greve é a espécie mais rara e é classificada como ameaçada de extinção. As zebras das planícies medem cerca de 1,3m na cernelha, com um corpo entre 2 a 2,5m de comprimento, com uma cauda de 0,5m. Elas podem pesar até 350kg, sendo os machos um pouco maiores que as fêmeas. A zebra de greve possui 1,5m de altura, no ombro, e pesa cerca de 450kg. Suas listras são muito estreitas, não cruzam sobre a parte inferior das costas como fazem a zebra da montanha do cabo. A zebra da montanha do cabo é a menor zebra, de pé mede cerca de 1,2m de altura na cernelha, e pesa cerca de 272kg. É bastante até. Essa subespécie tem uma barbela sobre o maxilar inferior, que outras zebras não têm. Anteriormente, acreditava-se que zebras eram animais brancos com listras pretas, uma vez que algumas zebras têm ventos brancos. Evidências embriológicas, no entanto, mostraram que a cor de fundo do animal é preto, e as listras brancas e barrigas são adições. Experimentos feitos por diferentes pesquisadores indicam que as listras são eficazes em atacar menos moscas, incluindo mosca tsetse e a mutuca. Uma experiência de 2012, na Hungria, mostrou que os modelos listrados eram quase minimamente atraentes para mutucas. Essas moscas são atraídas para a luz polarizadas linearmente, e o estudo mostrou que as listras pretas e brancas perturbam o padrão atraente. Acasala o ano inteiro, mas picos de nascimento ocorrem principalmente durante a estação chuvosa. O período de gestação dura cerca de 360 a 396 dias, e um único filhote é produzido, que é capaz de ficar em pé quase imediatamente e começa a pastar dentro de uma semana. O potro é desmamado entre 7 a 11 meses e atinge a puberdade de 16 aos 22 meses. Sua principal defesa é a corrida, e atinge velocidades de até 64 km por hora. Seu principal predador é o leão, e sua principal defesa é a corrida. Entretanto, ela pode morder e dar coices, e existem registros de leões mortos por elas ao quebrar a mandíbula com um poderoso coice. A zebra da planície é a mais comum, ocorrendo por toda a savana africana. Ocorrem inúmeras áreas protegidas em toda a gama, mas a perda de habitat e a caça excessiva estão resultando em quedas localizadas em algumas áreas. Entretanto, uma subespécie chamada de quaga foi levada à extinção no final do século XIX pela caça excessiva, e a competição com o gado. Várias tentativas foram feitas para domesticar a zebra, sem êxito. Usar a zebra para fazer o trabalho com cavalos, mulas e burros era uma ideia popular no final do século XIX, e houve tentativas generalizadas para o fazer. O nome zebra deriva do nome zevro ou zebra, um equídeo selvagem, atualmente extinto, que vivia na península ibérica até o século XVI. Quando os navegadores portugueses chegaram ao cabo da boa esperança, nos finais do século XV, encontraram os equídeos riscados, parecidos com o zebra, eles já deram o nome de zebras. Então pessoal, vocês viram que as zebras são equídeos selvagens magníficos. Pessoal, gostaram de conhecer um pouco sobre as zebras? Gostaram de descobrir que, na verdade, elas são pretas com marcas brancas pelo corpo, para deixar de lado as moscas? Então pessoal, gostaram de conhecer as zebras? Se gostaram de conhecê-las, deixe seu like e se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos, beleza? Toda semana, um vídeo novo sobre animais e a vida pré-histórica, aqui no nosso canal. Então pessoal, até o próximo vídeo aqui do Zou João. Fui!